Já pensou em fazer seu próprio perfume em casa? E se dizer-nos que se poderá fazê-los por menos de 10 euros, a perfumaria é um mundo fascinante ao alcance de todos. Fazer isso em casa é muito mais fácil do que parece. Na verdade, você só precisa de dois ingredientes, alcoóol e essência aromática. Eles são mesurados nas proporções certas e pronto. Sem fórmulas segredas ou alambiques, é rápido e muito, muito fácil. Ao preparar um perfume ou ingrediente estrela, é a essência aromática, pois graças a ela você obterá o cheiro que procura. Existem inúmeras fragrâncias e optar por uma ou outra só depende de você e do seu gosto personal. Gosta de aromas frescos que transmitem dinamismo e vitalidade? Então você vai adorar essências cítricas e aquáticas. Se você é mais de aromas suaves e de talco, pode optar por essências dulces e frutadas. E se preferir aromas intensos e evocativos, as essências forais e de especiais combinam com você. Há muito mais! Então procure as notas olfativas que você mais gosta. Em cada essência aromática encontrará detalhadamente a sua pirâmide olfativa. Desta forma poderá ter uma ideia do seu cheiro. As notas de saída são os aromas predominantes, aqueles que são percibidos ao aplicar a fragrância. Eles ativam o olfato e o preparam para que o está por vir. Após essa primeira expressão de aromas, surgem as notas de coração, que são as que definem uma fragrância e as que duram mais. Para dar o toque final, as notas de fundo terminam de dar a forma e aportam profundidade e intensidade. Estas essências aromáticas podem ser combinadas entre si para obter fragrâncias exclusivas e totalmente personalizadas. Na sua vez, se atreveu a fazer seus testes e criar perfumes a la carte? Outra possibilidade é fazer perfumes em casa que estejam em harmonia olfativa com fragrâncias comerciais. Se é isso que você deseja, então você deve optar por essências de perfume, também conhecidas como contratipos. Com eles, você terá criações com um aroma incrível. A parte mais difícil de todo o processo será escolher a essência que você mais gosta. São tantos? Então, se irão tão bem que é muito difícil escolher apenas um. Depois de tomar essa decisão, o resto será moleza. Na lista de ingredientes, deve ser adicionado o álcool 96 e temem contar que também pode utilizar água desmineralizada e glicerina. Esses dois ingredientes são usados principalmente em colônias infantis para reduzir a porcentagem de álcool. Se você deseja que o aroma dure mais, deve adicionar Dimeticon à lista um fixador que ajudará a prolongar a duração do aroma. E lembre-se de que você também pode dar um toque de cor aos seus perfumes com algumas gotas de corantes líquidos solúveis em água. Imagina já o poder. Já conhecemos os ingredientes, então vamos saber como prepará-los. Uma fórmula que nunca falha é misturar 70 de álcool 96 com 30 de essência. A partir daqui, você poderá brincar com uma porcentagem de álcool e incluir outras variantes para reduzir-la. Se você quiser ver as receitas no blog espanhol, Hacer Cremas ou no blog Gran Velada Portugal, você descobrirá diferentes tutoriais e técnicas. Eles vão ajudar na elaboração. Depois de fazer a mistura, lembre-se de deixar ela macerar por uma semana em um frasco de vidro bem fechado. Tem que estar em um lugar escuro, seco e fresco. Após este tempo, seu perfume estará pronto para uso. Não podemos esquecer da embalagem para que o resultado seja perfeito. Os recipientes são uma peça fundamental, pois ajudam a preservar o perfume e favorecem sua aplicação. Fazê-los em casa é tão simples e gratificantes que uma que você comece, não conseguirá parar de fazer perfumes para toda a família. Em menos do que imagina, terá perfumes exclusivos disponíveis para si e para seus centros queridos ao menor preço. Atrévase a tentar porque os resultados valem a pena. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma